E olha só, pinturas raras no prédio histórico do IPHAN foram descobertas durante o processo da maior restauração do imóvel. Cerca de 80% da obra já foi concluída e a previsão é que seja entregue no início do ano que vem. Uma obra de restauração que começou em 2019 revelou pinturas raras escondidas por uma tinta branca. Naquela área, aquela pintura está em boa qualidade, que vale a pena ser resgatada, ou se ela está em boas condições, a gente amplia a área. No caso dos forros aqui, a gente conseguiu abrir forros inteiros. O edifício, conhecido como RB46 ou Doca de Santos, fica na Avenida Rio Branco e hoje é sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós verificamos que as instalações prediais estavam com problemas, o prédio estava apresentando uma série de rachaduras e infiltrações do telhado, então nós programamos uma obra. Para restaurar o prédio tombado desde 1978, o Ministério da Justiça e Segurança Pública investiu cerca de 13 milhões de reais. Em 115 anos de história, essa é a maior restauração já feita aqui no prédio. Cerca de 80% da obra está concluída e a previsão é de entregar tudo pronto até o início do ano que vem. O restauro das pinturas valoriza ainda mais o imóvel histórico, que é um dos últimos que sobraram da abertura da avenida no início do século XX. Com um estilo eclético, os materiais que formam as paredes, escadarias e maçanetas vieram da Europa. O público vai poder conhecer esse prédio histórico mais de perto. Parte dele vai ser aberto à visitação depois da obra. Nós temos um arquivo e uma biblioteca no segundo andar, temos uma sala de exposição no terra. A gente acredita que realmente vai despertar curiosidade. A gente acredita que realmente vai ser aberto à visitação.